O canal da saudade É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda pra esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Voo JJ354 O Voo da Morte Era uma noite de agosto do ano 2000 Estava em minha casa em Birigui, interior de São Paulo Com os meus filhos Melissa, na época 24 anos E André, 19 Meu marido havia recebido uma proposta de trabalho Uma proposta de um bom emprego para Manaus E havia se mudado para Manaus já a questão de um ano E foi naquela noite de agosto do ano 2000 Que eu atendo o telefone E sem rodeios E sem meias palavras Ele se dirige a mim Dizendo assim Acabou Acabou, eu não volto mais Tá ouvindo? Acabou Acabou tudo, eu não volto mais Eu fiquei pasma Eu fiquei sem saber o que falar Aliás Eu não disse uma palavra Aquilo ficou ecoando na minha cabeça Acabou, acabou Eu não volto mais Sabe quando você atende o telefone E a pessoa nem lhe dá boa noite, bom dia Nem diz como você está Nada Já vai dizendo o seguinte Olha, eu quero dizer pra você que acabou Acabou tudo Eu não volto mais Eu fiquei chocada Pela maneira Pela forma Mas confesso que depois de algum tempo Depois de alguns minutos Refletindo, pensando Senti certo alívio O pai de meus filhos O pai era um homem genioso Era um homem temperamental É um homem que eu posso dizer Grosso Estúpido Achei que viveriam os melhores Sozinhos Tirando aquele impacto inicial Aquele impacto assim que recebi Ao atender o telefone Comecei a refletir Pensar E achei que melhor Era realmente cada um Pro seu caminho Agora O que eu não imaginava É que ele estava se separando Também Vamos dizer assim Entre aspas Das crianças De nossos filhos Se separar de mim Ok Mas se separar dos filhos Mas assim foi Depois de 22 anos E dois filhos Ele apareceu duas ou três vezes E nunca mais Deu as caras Mas Mas eu não tinha tempo Para lamentar Eu não tinha tempo A perder Eu precisava cuidar Vamos dizer assim De meus filhos Que apesar de crescidos Ainda dependiam de mim Divorciada Sem ajuda financeira Alguma E nem experiência Profissional Jamais eu realizaria O sonho de Melissa De terminar o curso De educação física E o sonho de André De se formar em direito Se eu não agilizasse Se eu não arregaçasse as mangas Se eu não fosse para a luta E foi quando então Eu tomei uma decisão Dificílima A de ir trabalhar No Japão Isso mesmo A de me mudar Para o Japão Arranjei um emprego Em uma indústria De componentes eletrônicos E fui com a cara E com a coragem E fui morar E trabalhar No Japão Quando eu recebia O salário Eu guardava O suficiente Para viver E também Para vir visitá-los De vez em quando O restante Eu mandava Para eles Para que eles Tivessem o dinheiro Para tocar A vida deles No Brasil E foi assim Pelos sete anos Seguintes Apesar da distância Eles no Brasil Eu no Japão Éramos muito próximos Trocávamos ligações E cartas Com frequência Falávamos Com uma frequência Muito grande Em 2005 A minha filha Engravidou Eu fiquei De coração Partido Sim Por estar tão longe Por estar no Japão E a minha filha Aqui no Brasil Engravidou Mas fazer o que? Ainda precisava Trabalhar Porque tinha A faculdade Do André Para pagar E queria juntar Um dinheiro Para voltar Aí sim Para o Brasil Só fui conhecer Alanes Minha neta Aos nove meses Quando vim Então visitá-los Aqui no Brasil Segurá-la Nos braços Foi uma experiência Indescritível Inesquecível Quando cheguei Aqui no Brasil Para visitá-los E conhecer a minha neta Ela que já estava Com nove meses E quando eu a segurei Nos braços E quando a beijei E quando a abracei Que experiência Maravilhosa Que experiência Inesquecível Indescritível Era como se Sempre tivéssemos Vivido juntas Era a completa felicidade Na nossa família Bem Mas eu tinha De voltar ao Japão Eu continuava Com o meu trabalho Lá no Japão Tinha um contrato Então depois De voltar ao Japão Ainda vim Em fevereiro De 2007 Para a formatura Do meu caçula Do André Eu estava Realizada Pensava Que minha missão Como mãe Estava cumprida André Formado Aprovado E inclusive Havia feito O exame Da OAB Da Ordem E havia passado Portanto Advogado Melissa Também com diploma Casada E tinha me dado Uma neta Alames A vida era tão boa Que fizemos um trato Eu voltaria Uma última vez Para o Japão E depois Voltaria Para o Brasil E ficaria com eles Definitivamente Porém Eu não podia imaginar Que eu não teria Mais paz Nessa que seria A minha última Vamos dizer assim Viaja ao Japão Minha última Etapa no Japão Eu não podia Nunca imaginar Que seria Que seria O momento Mais dramático Da minha vida Essa minha Última viagem Ao Japão Seria Simplesmente Dramática Não a viagem Não a viagem em si Mas O que viria Acontecer Que me tiraria A paz Para sempre Embora feliz Por tudo O que eu havia Superado Por tudo O que eu havia Conquistado Uma vez De volta Ao Japão Eu comecei A sentir Uma agonia Sem saber O porquê Comecei a sentir Uma angústia Uma tristeza Eu não entendia O porquê Sabe quando você Fica inquieta Ansiosa Passei a ligar Diariamente Para os meus filhos Até eles estranharam Mãe O que está acontecendo Por que ligar Todo dia E um detalhe Um detalhe Eu comecei A ler a Bíblia Eu não era Acostumada A ler a Bíblia E de repente Comecei a ler a Bíblia Comecei a ler a Bíblia Todos os dias E também Passei a ler Alguns provérbios Japoneses E um deles Não saia Da minha cabeça Sim Eram vários Os provérbios Que eu lia Do Japão Mas um desses Provérbios Martelava Na minha cabeça Não saia Da minha cabeça O bambu É uma árvore Forte Porque se curva E não briga Com o vento Esse provérbio Em si Eu repetia Praticamente O dia todo Não que eu repetisse Em voz alta Para as pessoas Não Era o tempo todo No meu pensamento O bambu É uma árvore Forte Porque se curva E não briga Com o vento Exatamente Esse trecho De certa maneira Viria me preparar Para o que estava Por acontecer Sabe? Intuição Sexto sentido Premunição Sim Algo Estava Para acontecer Algo Eu estava Prevendo Que iria Acontecer No começo De julho De 2007 Meu genro Foi a Porto Alegre A trabalho Quase duas semanas Depois Prestes A retornar A Birigui Ele convidou Melissa E Alanes Para o buscarem No Rio Grande do Sul Você vem até aqui A gente aproveita Para passar Um final de semana Gostoso Para passar Aqui alguns dias Legais Aqui em Porto Alegre Que é uma cidade muito boa Uma cidade muito bonita Como minha neta Era bebê E exigia Uma atenção maior A minha filha Melissa Então pede Para o irmão Para o André Que fosse com ela André Vamos juntos Aproveitamos lá Um pouquinho Lá em Porto Alegre A gente passeia A gente conhece Porto Alegre De início André Não queria ir Mas ele Não sabia Negar um pedido Da irmã Quando me contaram Sobre a viagem Lá do Japão Eu tentei Dissuadi-los Tentei tirar Da cabeça deles Que não fossem Para Porto Alegre Mas não teve jeito Eles foram Hoje Reconheço Que aquela impressão Estranha Que eu sentia Aquela coisa Que eu não queria Que eles viajassem Era na verdade Um aviso Era na verdade Uma intuição Na terça-feira Dia 17 Melissa O marido O meu genro André E Alanis Embarcaram no voo JJ J354 Datã O avião Que decola Do aeroporto Salgado Filho De Porto Alegre Com destino A São Paulo Viagem Que transcorre Tranquilamente Está vindo De Porto Alegre Para São Paulo São Paulo Que agora Vai se aproximando São Paulo Que agora Está bem perto Bem próximo Para que o avião Pouse Chegou a hora Agora do pouso O avião O avião O voo JJ354 Datã Exatamente O avião Agora está se aproximando Do aeroporto De Congonhas Viagem Que vai terminando Tranquila Como deve ser Todas as viagens Então O avião Que vai baixando A sua altura Vai diminuindo A sua distância Do aeroporto Quando chega Então Na cabeceira Pousa Os seus pneus Aquele primeiro Impacto Dos pneus Na pista Do aeroporto Mas de repente Cadê o freio? Cadê o freio? O piloto Não consegue Frear o avião O piloto Não consegue Brecar Parar o avião E não conseguindo Dominar A aeronave O avião Atravessa A pista De Congonhas Atravessa A pista Ali em Congonhas Ele não para Ele bate Contra um prédio Bate Contra o prédio E explode Avião J.J.354 Da TAM Com 187 Pessoas A bordo Com 187 Pessoas A bordo Ele bate Contra o prédio Explode E as 187 E as 187 E as 187 Pessoas Morreram E não só As pessoas Que estavam A bordo Da aeronave Mas também Outras 12 Em solo Outras 12 Que estavam Em terra No momento Do acidente 18h54 Começava A escurecer No Brasil No Japão Era o raiar De um novo dia E eu já estava Acordada Normalmente Eu tomava café Vendo o noticiário Brasileiro Mas por alguma razão Saí mais cedo Naquela manhã Cheguei ao trabalho Trabalhei Na hora Do almoço Encontrei Mário Um amigo De serviço Um colega De trabalho E Mário Veio até a mim E perguntou Você viu O que aconteceu No Brasil Você viu O que aconteceu Lá em São Paulo Lá em Congonhas Lá no aeroporto De Congonhas Eu olhei pra ele E falei não Até porque Eu saí mais cedo Hoje E não assisti O noticiário Aí ele conta Que um avião Da TAM Havia Explodido Não conseguiu O piloto Não havia conseguido Controlar o avião Frear o avião E o avião Atravessou a pista Bateu contra um prédio E havia explodido Na hora Na hora Meus quatro filhos Vieram à minha mente Sim porque o meu genro Eu considerava Também um filho Com a respiração acelerada Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Eu respirei fundo Com o coração prestes A sair pela boca Eu saí correndo Pelo refeitório Fui até uma amiga 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 Impressa seu celular Pelo amor de Deus Impressa seu celular E disquei o número Da casa dos meus pais Já era madrugada No Brasil Eu esperava que a ligação Chamasse por algum tempo O suficiente Para minha mãe Ou meu pai Despertar Despertar Tatear no escuro Até encontrar o telefone E atender Mas ao contrário Eu acabei de ligar E o telefone Foi atendido O celular Foi atendido Por uma voz Diferente Uma voz Diferente Era a minha cunhada O que a minha cunhada Estaria fazendo A uma hora da manhã No Brasil Na casa dos meus pais Eu perguntei Se havia acontecido Alguma coisa Eu perguntei Se havia acontecido Alguma coisa Ela gaguejou Gaguejou Eu perguntei Três vezes Aconteceu alguma coisa Pelo amor de Deus Aconteceu alguma coisa Sabe aquela intuição Sabe aquele Aquele sexto sentido Aquela angústia Aquela tristeza Que vinha me acompanhando Aconteceu alguma coisa Ela só disse Venha para o Brasil Venha para o Brasil Receber a confirmação Foi terrível O meu corpo Adormeceu Eu saí correndo Pela fábrica Desolada Gritando Repetindo que os meus filhos Estavam mortos Meus filhos morreram Meus filhos morreram Ai meu Deus Seus filhos morreram Meus colegas Ficaram assustados Ficaram assim Sabe quando você Vê uma pessoa Gritando Gritando e correndo Ficaram incrédulos Precisei inclusive Ser levada ao hospital Precisei ser levada ao hospital Eu fiquei fora de si Eu só sobrevivi A base de calmante Até sexta-feira Dia do meu embarque Para o Brasil Eu viajei dopada Eu viajei dopada De remédio Com a ajuda De Mayra Uma sobrinha Que vivia comigo Lá no Japão Durante o voo Eu tive delírios Imaginando que tudo Não passava de um pesadelo Eu acordava E gritava Não pode ser Meus filhos não Meus filhos não Quando recobrava A consciência Eu seguia pedindo Alguma luz divina Que me desse forças Que não fosse verdade Meu Deus Que isso não seja verdade Ai meu Deus Meu Deus E toma remédio E depois dorme outra vez E quando eu acordava Voltava ao delírio Desembarcamos em São Paulo Na noite de sábado Meu cunhado Estava à nossa espera No aeroporto Para nos levar Ao interior Para nos levar A Birigui Era madrugada De domingo Quando cheguei Ao velório Quando eu cheguei Ao velório Na capela Porém Só havia Três caixões Faltava O de André O corpo do caçula Seguia no IML E lá Ficaria até ser liberado Às nove horas De domingo Então eu lembrei De quando os meus filhos Moravam comigo Quando nós morávamos juntos E eu ficava no sofá Esperando André André Sempre foi o último A chegar em casa E agora Estávamos esperando André Ele também O último a chegar Ali no velório E quando o seu caixão Entrou Quando o seu caixão Chegou E foi trazido Para dentro Da sala Eu desmaiei Eu desmoronei Acordei Instantes antes Do enterro No início Da tarde Foi a única vez Foi a única vez Que vi meu ex-marido Depois da separação Mal Nos falamos Aquele 22 de julho Dia da despedida Foi o mais triste Foi o mais triste Da minha vida Foi o dia mais Dolorido De toda a minha vida Após o enterro Alojei-me na casa Dos meus pais Não tinha vontade De comer Tomar banho Nada Atirada na cama Estava sem forças No dia seguinte Segunda-feira Uma agitação incomum Tomou conta de mim Eu comecei a andar De lá pra cá De cá pra lá Com a intuição De que algo Estava errado A noite Eu olhei pra minha mãe E disse Que na manhã De terça-feira Ou seja Amanhã, mãe De manhã A nossa casa Vai estar cheia De repórteres A nossa casa Vai estar cheia De repórteres Essa tragédia Está afetando A sua cabeça Minha mãe retrucou Essa tragédia Mexeu com a sua cabeça E no dia seguinte Dito e feito Logo de manhã O nosso portão Cheio de jornalistas Cheio de repórteres Queriam comentários Sobre algo Que não sabíamos O corpo enterrado No jazigo Do meu genro Um dos corpos Ali Era de outra pessoa Um tal de Marcelo De fato Confirmamos Esse erro Grosseiro Porque Desenterraram Aquele rapaz E confirmamos Não era Márcio O meu genro Márcio Foi finalmente Sepultado Mas Sem nenhuma Cerimônia Desde então Viver Foi difícil Entrei em depressão Profunda Como se tivesse Morrido Também Com os meus filhos Alimentava-me mal Visitava o cemitério Todos os dias Espalhei Espalhei fotos Deles Pela casa Chorava Muito Pensava Neles o tempo Todo Só consegui Entrar Na casa De André Onde eu morei Com eles Seis meses Depois No caso A nossa casa Precisei ainda De mais tempo Para sair Da casa Dos meus pais E me mudar Para o sobrado Onde Melissa Vivia com a sua família A minha irmã Foi morar comigo Por recomendação médica Eu não podia ficar sozinha Quando ela Minha irmã Se mudou Eu arranjei Uma dama de companhia Um ano depois Uma amiga contou Que a filha De uma família Bem humilde Na minha cidade Na época Essa filha Com alguns meses Ficará com febre E sem apetite E eu então Me prontifiquei A ajudá-los Era Larissa A filha Desse casal E quando eu vi Larissa Ela levantou Os bracinhos Para mim Exatamente Como Alanis Fazia Acho que foi A primeira vez Que eu sorri Depois da tragédia Exatamente Essa menina Que eu queria cuidar Essa menina Que a minha amiga Falou Que estava com febre Doentinha Eu queria Sei lá De alguma forma Cuidar dela Quando ela me viu Abriu aquele bracinho Assim Sabe aqueles bracinhos Tão bonito Que lembrei De minha neta E foi a primeira vez Que eu sorri Dali em diante Aproximamos-nos Como se fôssemos Avó E neta Ela canta Assim como um passarinho O som dela Me traz A alegria De preencher Um enorme vazio Todo o amor Que eu sentia Por Alanis Transferi Para Larissa Não que eu tenha Deixado de amar A minha neta Mas agora Eu tenho Larissa Minha neta Do coração E uma das grandes Responsáveis Pela minha Recuperação No começo De 2016 Recebi alta Da psicóloga Vencida A depressão Finalmente Eu consegui Morar Sozinha Seis meses Mais tarde Eu estava Caminhando Com uma prima E cruzamos Com um amigo Dela Dezenove anos Mais jovem Do que eu Achei-o simpático Mas apenas Isso Dias depois Ele foi Atrás Da minha prima Perguntando De mim Achei que Achei que Era uma coisa Uma bobagem Bobeira Mas Ele insistiu E quando Me dei conta Estávamos Conversando Com frequência Até que O convidei Um dia Para almoçar Em minha casa Naquele dia Senti algo Que há muito Há muito Eu não sentia E que estava Adormecido As minhas pernas Ficaram bambas Meu coração Ele se acelerou Quando pensei Que nunca mais Me entregaria A um amor Vejo que eu estava Completamente enganada Depois de anos Em luto Aprendi Que a morte Não é o fim Pode ser sim O começo De uma nova etapa Tenho certeza De que meus filhos Que estão no céu Estão comigo aqui Espiritualmente E estão felizes Por eu estar Recomeçando a vida Nunca eu os esqueço Nunca Mas Eu tenho o direito De recomeçar Uma nova etapa Na minha vida E Luciano Tem sido Essa pessoa Que está me dando Condições De voltar A viver Meus filhos Queridos Alanis Minha neta Adorada André E Melissa E você Márcio Meu gelo Meu filho Essa É a minha história E a história Que lamentavelmente Envolveu vocês Tristemente História Que a vida Escreveu Que saudade De vocês Voo JJ J354 Datã O Voo Da Morte História Do canal Youtube Eli Correia Oficial De様 Ou Se interested De ao O E Do Do Deed O Obrigado.